Olá, olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Orquídeas de Rondônia. Aqui é um canal onde você que tem qualquer espécie de orquídea em casa e não sabe como cultivá-la e até mesmo você que já sabe, já cultiva orquídeas, mas quer aprender algumas dicas novas aí, aqui é um canal completo onde vocês podem estar aprendendo essas técnicas aí no cultivo de orquídeas e aprendendo também a cultivar essas plantas maravilhosas na sua casa sem muitas complicações. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um dos meus segredos que quase ninguém revela. Então, por gentileza, se você não for inscrito no nosso canal Caiu de Paraquedas, saiba que é um prazer imenso ter você aqui. Também já peço que você se inscreva no nosso canal. Peço também, por gentileza, por favor, que vocês deixem o like para estar me ajudando. E pessoal, hoje eu vou revelar como que vocês podem enraizar as suas orquídeas dessa forma aqui. Enraizando elas dessa forma e soltando florações dessa forma aqui, os dois ao mesmo tempo. É uma técnica muito poderosa, então vocês precisam prestar atenção para poder entender e fazer certinho na sua casa e também para não errarem aí, tá ok? Então pessoal, vocês vão aprender a tratar essas orquídeas aí utilizando apenas o alho de cozinha. Exatamente pessoal, apenas o alho de cozinha. Para quem não sabe, o alho pessoal, ele é riquíssimo em proteínas, carboidratos, fibras, vitamina C, magnésio, selênio, cálcio, potássio, fósforo, sódio, ferro, alicina, colina e vitamina B6. Muitos nutrientes que vão estar enraizando e fazendo as nossas orquídeas estarem soltando florações maravilhosas. Então, por favor, deixe o seu like, tá? Se você não é inscrito, se inscreva e sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Pessoal, olhem só. Antes de começar o vídeo, o que que acontece? Para vocês poderem enraizar orquídeas como aquelas ali e terem florações maravilhosas, vocês precisam saber o segredo do replante, tá? O replante manda muito aí no cultivo das orquídeas. Então, hoje eu vou estar replantando esse cataceto gigantesco aqui, ó. Dá mais de dois palmos, olha só. Vai dar uns dois palmos por aí. E o vaso está pequeno para ele. O que que acontece? O vaso está pequeno. Eu vou replantar nesse vaso grande. E vou usar pedra brita de construção e substrato. Eu vou usar chips de coco, casca de pinos, a casca de arroz carbonizada, que os catacetos amam, tá? Os chips de coco e a casca de arroz carbonizada. São substratos que dão ótimos resultados e vocês podem estar encontrando eles em floriculturas, viveiros, mercados, lojas agropecuárias e em alguma outra loja aí da sua cidade, até mesmo na internet, beleza? E vamos precisar também para a nossa mistura um litro de água e alguns dentes de alho, tá ok? Porém, eu vou agora posicionar a câmara para a gente fazer esse replante aqui desse cataceto maravilhoso. Olhem só o tamanho, pessoal, desse cataceto. Eu vou replantar ele e vou tratar ele com o alho. Para quê? Para ele enraizar mais no vaso novo e soltar florações maravilhosas. Eu vou posicionar a câmara. Pronto, pessoal, já posicionei aqui. Olhem só o tamanho desse cataceto. Pessoal, importante lembrar que essa planta está sadia. Eu só vou fazer o replante porque o vaso está pequeno e eu quero que ela tenha um desenvolvimento melhor. Por isso eu vou replantar e fazer aquele tratamento. Tá ok? Sempre quando a gente for retirar a orquídea do vaso, apertem. Olha só, está bem firme. É uma planta extremamente grande. Pessoal, aproveitando aqui, eu gostaria de agradecer a todos que estão comentando nos nossos vídeos. Tem bastante gente comentando de São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Santa Catarina, Minas Gerais, Waiso. Tem bastante gente comentando da Bahia, Salvador, Amazonas, Amapá, até mesmo de Rondônia. Tem gente comentando até fora do Brasil, nos Estados Unidos, Espanha, Argentina, da Índia e de outros países. Olha só, muito obrigado a todos que estão comentando. Já aproveite e deixe aqui nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Pessoal, olha esse resultado aqui. Que maravilha. Olhem esse enraizamento. Perfeito, viu? Por isso que o vaso está pequeno, pessoal. Olha só. A planta já tomou todo o vaso. E o que acontece? Eu não vou desmanchar essas raízes, tá? Eu só vou colocar ela no vaso e vou completar com o substrato. E vou fazer o tratamento para ela enraizar mais ainda do que já está aqui. Olhem só. Estou com o vasinho aqui. Eu vou colocar essas pedras no fundo para poder tampar esses buraquinhos ali. Olha só. Feito isso, agora eu vou colocar uma camada. Só uma mão usada de substrato. Para poder forrar o fundo, tá, pessoal? Só que ficou bastante ainda. Vou retirar só um pouquinho. Não tem problema nenhum, tá? Pessoal, deixa o seu like, por favor, nesse vídeo para estar me ajudando. Olha só. Já foi feito aqui. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Vou completar ao redor desses partezinhos aqui, ó. Ao redor que ficou livre com o substrato. Vocês podem fazer esse processo em casa aí, pessoal. Com qualquer orquídea, tá? Mesmo que a orquídea esteja boa ou não, vocês podem fazer esse processo em casa. Tá ok? Olhem só. Já estou terminando aqui. E pronto, pessoal. O nosso replante para enraizamento. O enraizamento e floração já está feito. Eu vou mudar a câmera aqui para vocês poderem ver melhor. Olha só, pessoal, como que ficou o nosso replante. Ficou bem plantado. Lembrando, sempre que vocês replantarem uma orquídea, façam com que elas sintam a sensação de que estão firmes no vaso. Olha só. Está bem firmezinha. Agora é só a gente partir para o nosso processo aí de tratamento para ela poder estar enraizando e florescendo muito mais rápido. Pessoal, agora aqui, na nossa mistura que nós vamos fazer, nós vamos precisar de 1,5 litro de água e de alguns dentes de alho. O que acontece, pessoal? Aqui, vocês vão retirar cerca de 3 dentes de alho. Eu sempre coloco 3, tá? Eu pego esses mais gordinhos aqui, ó. Eu sempre pego 3 dentes de alho e bato com 1,5 litro de água. Hoje em dia, pessoal, o que acontece? É mais viável você tratar as suas orquídeas, que eu tenho bastante aqui, ó. É mais viável hoje em dia você tratar as suas orquídeas com produtos naturais do que com produtos químicos. Além de você estar gastando muito mais dinheiro, corre o risco de você prejudicar as suas orquídeas se você errar na dosagem. E se você usar produtos naturais e você errar na dosagem, o que vai acontecer? A única coisa que pode acontecer é não dar efeito na sua planta, entendeu? Não vai matar ela e nem agredir. Então, vamos lá. 3 dentes de alho para 1,5 litro de água. A nossa vamos bater no liquidificador bem batido e a nossa mistura vai ficar... Vai estar ficando assim, pessoal. Olha só. Nessa tonalidade aqui. Tá ok? Pronto. Feito isso, pessoal. Nessa tonalidade. Agora nós vamos trazer a nossa orquídea. Olha só. Já estou com ela aqui selecionada. Pronto. Pessoal, a primeira forma é bem simples, tá? É só a gente poder jogar aqui no substrato, tá? Vamos estar jogando aí no substrato. Pronto. Esse é o primeiro método, tá, pessoal? Mas fique até o final, por gentileza. Ó, esse aqui é o primeiro método. Vocês podem jogar no substrato, tá? Normal. Agora eu vou mostrar mais dois métodos. Muito utilizado aí no meio de quem cultiva orquídeas. Pessoal, por gentileza, relembrando. Por gentileza, se você não for inscrito no nosso canal, nos ajude se inscrevendo e deixando o like nesse vídeo. Esse conteúdo de hoje é um conteúdo de curso pago, tá? E eu estou passando de graça para vocês aqui. Olha só. Então, por favor, deixe o seu like e se inscreva se você não for inscrito. Pronto, pessoal. Esse foi o primeiro método, né? Aplicando. Agora o que nós vamos estar fazendo, pessoal? Vamos pegar essa mistura aqui e vamos colocar ela no nosso borrifador, tá? Eu já tenho aqui pronto, porque ontem de tardezinha eu fiz a aplicação em algumas das minhas e sobrou. Olha só. Já estou com a minha aqui pronta. Agora nós podemos vir nas folhas, tá, pessoal? Vamos estar vindo nas folhas. Pode passar por cima, por debaixo das folhas. Não tem problema nenhum. Eu gosto sempre de molhar bastante. Substrato também, ó. Eu encharco a planta. O que que acontece? Bastante gente vai falar assim que é absurdo enxaguar desse tanto. Só que, peraí, espera eu terminar a explicação, tá? Pessoal, o que que acontece? Ó, encharquei a planta bastante com essa água do alho, né? Está bem encharcada. Esse daqui é o segundo procedimento. Primeiro jogando substrato, segundo aqui e o terceiro é esse daqui. Olha só. Feito que a gente já molhou ela e ela vai estar absorvendo, nós podemos pegar um paninho, quem quiser, e vamos estar passando nas folhas, tá? Vamos estar esfregando aí, ó, nas folhas, em cima, embaixo, bem devagar, sem pressa. Olha só como que as folhas ficam verdinhas, ficam bem saudáveis. O que que acontece, pessoal? Esse procedimento de esfregar as folhas aqui, ajuda a planta a fazer a fotossíntese dela muito mais rápido. Então, isso vai fazer com que a planta tenha um desenvolvimento aí muito melhor, tá? Porque essa fotossíntese faz com que a planta absorva os seus nutrientes mais rápido ainda do que o normal. Então, é por isso que a maioria das minhas plantas aqui tem folhas muito grandes. Olha só. A maioria das minhas orquídeas aqui tem folhas grandes. Olha só o tamanho desses catacetos. As catleias também tem bastante folhas. Olhem só. As catleias vindo com brotações na frente. Olha só. Vindo com brotações na frente e brotações na traseira, pessoal. Olha só. Duas brotações na traseira. Então, isso é muito difícil no cultivo de orquídeas. Ó. Brotação na traseira, duas. E uma na frente, tá? Essas duas folhas aqui já estão morrendo normal, sem problema nenhum. Olhem só, pessoal. Esse resultado dessa Dendobrio aqui, que foi feito esse mesmo tratamento. E olha só. A torcerinha aqui virou muito bonita. Planta saudável, 100%. E eu vou estar fazendo a aplicação aqui, ó. Nas outras também, tá? Sem problema nenhum. Pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando. Esse replante pode ser feito com orquídeas normais. Porém, orquídeas saudáveis. Porém, que estejam com o vaso pequeno, igual a minha estava ali, tá? Então, vocês podem fazer esse procedimento aí nas suas orquídeas de replante. E depois, esse tratamento aqui, para elas enraizarem do jeito que estão aqui, ó. Tá vendo? Que enraizamento perfeito. E olha só. A floração que maravilha. Essa orquídea aqui, ó. Nós temos vídeo dela no canal. Quando foi feito esse tratamento, tá? Então, aqui vocês já estão vendo um resultado desse tratamento que foi feito aqui no vídeo agora. Tá ok? Então, muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Antes de você sair, por gentileza, deixe o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. E venha fazer parte do nosso canal vocês também. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.